Música Olá pessoal, hoje estamos pescando aqui na praia de Caraía Vamos ver, chegamos um pouquinho tarde Vamos ver o que a gente consegue subir para mostrar para vocês Quero desde já te agradecer por estar aqui conosco Quero te pedir que se você gostar do vídeo, se inscreva no canal E vamos ver o que a gente consegue subir para mostrar para vocês Vamos embora pescar A varinha deu uma batida agora, ó Ó, 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 ó Olha quem é ela O chapéu dela caindo aqui Vou tentar achar uma posição que solta ruim de... Vem ela Tá leve Mas fritou É um peixinho pequeno Estamos aqui na praia de Caraía Não deu tempo nem de fazer abertura Eu estudei mais tarde Na verdade eu não vinha pescar Eu vinha só tirar um mexilhão Para fazer isso Mas olha o peixe que é Cara, olha o peixe que é Mas fez uma ruaça tão grande Primeiro peixe, gente A gente sempre mostra E vamos embora Voltar ali para a vida E vamos embora para mais Batei um peixe aqui, gente Vamos ver o que é Ó, quero pedir Hoje nós chegamos aqui um pouquinho mais tarde Demais Vamos lá Tem água ou tem bruxo? Vamos embora pegar esse peixinho Vou mostrar para vocês o que é Olha quem é Ai, meu Deus do céu Chegou cedo Vamos embora pescar Pera aí, galera Deveu uma batidinha aqui na linha Na linha de novo O peixe está comendo um pouquinho longe A marinha está um pouco baixa Vem ela Não sei o que peixe é Porque Aqui essa praia É muito Variada de peixe Às vezes bate cheirelete Turbina Bagre É Na época de De peixada branca Deu, né Que nos está dando a sorte De pegar uma ou outra Perdida aqui Então a gente não sabe Não tem ela ali É uma lépe quente mesmo E esses caniços de ponta híbrida Fazem uma ruaça danada Aí quem parece que é um peixe gigantesco Às vezes é um peixe pequeno Porque tem uma pontinha muito fininha Mas vem ela aí Corvinota Olha lá a onda levando Olha a pescadora, a melhor de todas Camarãozinho Corrinho Levanta o peixe aí, pescadora Agora tá mais Dublezinho Ó, dublezinho na linha De neguinha de novo Um barana E a curvinota Olha essa mulher é pé quente A minha tá na água ali Bate nada Ela já botou os três peixes Eu tô do brei Essa aí que é gostosa Boa demais Eu tava tentando abrir a câmera Eu tava conseguindo É ou não é? A grande não tem ranço? Não, a grande é É rançosa, né? Eu quando pego sobe Bolinho, gente Tô devendo pra vocês uma receita Eu vou colocar, hein? Viu uma guela, vermelhinha daqui Aqui, ó Gente, aqui que eu liguei a câmera O Lino já tirou o peixinho Parabéns, pescador Vambora pra mais Ficou? Vem ela de novo aqui A gente não sabe o que é Tá batendo muito Mas tá vendo muito peixe pequeno Mas a maré tá boa Não é pesado não Mas vamos ver o que é Ué, ué, ué Tá não parando a carinha de rata Vou botar lá pra vida Pra vida Galera, um pinguim Na praia de Caraí Incrível, cara Um pinguim Porque ela fundou aqui Vou tentar achar ele Espera ali subir Olha aí, galera Um pinguim, um prédio de cara aí, ó Olha ele mergulhando Olha lá Olha aqui, olha aqui, ó Um pinguim, galera, ó Um pinguim Olha de novo a ubarana Olha que bonita Parabéns, pescador Gente, vamos embora pra mais Olha aí, galera Não deu tempo de filmar Porque tá muito escuro Joguei essa varinha aqui Acabei de montar Na primeira alinhada Batei essa cozinada Vamos embora pra mais Olha o pescador ali Melhor do que ele Eu tô aqui como centro de companhia Dando aquela força Aquele apoio moral Gente, hoje tem até pinguim na água Olha que coisa mais linda Já é a segunda vez que passa por aqui Que coisa mais linda Vamos embora pescar Olha que lindo, gente Mas tem um peixe aqui, gente Vamos ver o que é Quero te pedir pra curtir Comentar, compartilhar, hein Muito obrigada a você que faz parte Que nos ajuda Que faz seus comentários Vamos ver o que vem aí Olha quem vem de novo, gente Olha o barana Vai ter bolinho Parabéns, pescador Parabéns, pescador Uhul E vamos pra mais É um peixe muito brigão Ele nem acho que não gravou não Acho que agora que tá gravando Aparece no vídeo do lado Oi? Aparece no vídeo do lado Ah, agora que tá gravando Agora que gravou Agora Bem, galera Ó Com a coroquinha Nós estamos usando uma outra câmera E como ela é diferente E como ela é diferente de configuração Então Gente, top Começou a dar resultado É, gente Tem que ficar atento Tá iscando o corrupto agora, né Pra pegar a corvinha, né Pra pegar a corvinha, né A linha aqui afrouxou Vamos ver se o peixinho ficou Ele não tava ali preparando A outra clarinha Ficou, não? Vamos ver o que é Uhul Tá aí qual isca? Camarãozinho Camarãozinho Parabéns, né, pescador? Vamos parar pra mais Parabéns 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 Lohan Lohan chegou aqui Falando que iria pescar Meu lindo Armou a varinha pra ele Ele puxou Olha a corvinha que ele puxou Parabéns, pescador Primeira vez, não é, Lohan? Parabéns Vamos embora pra mais Uhul Pessoal, vamos encerrando a nossa postaria Até a próxima Tudo de bom Muito obrigada por nos acompanhar até aqui Lohan E aí Lohan 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 Lohan